Música Guarra Zestá, município de Ilha, Orofah e Nobib, Nbe Comunidade Rússica, Livre e Afatem Público. A autoridade município de Ilha, Rússica e Guarra Zestá, município de Ilha, acompanha Moussuz e Penetela e Zestane, a operação do Animal, Nbe Comunidade Rússica, Livre e Afatem Público, capital dele. E a operação da equipa consegue o Orofah e Ida e a área Santa Cruz, Nobib, Ida e Itacitolo. O Animal, eu vou dizer, agora o município de Ilha, Rússica e Guarra Zestá organiza ela, lá está na tolerância, lá está na perdão, maluco, serneve, mas está com ele a larona. Quando o nosso lugar está na costura, o nosso portanto élichte de preço. E as pessoas fazem o Cores e Afatem Público. uma coisa que se chama como se chama. Quando a hija quererson, ela vai nos conectar. Ela está no mercado, ela vai em renda e ela vai em renda. Nós deixamos o relojado. Satã, a gente várias atrasado quando ela vai em renda, ela vai em renda. A minha ordem, ela vai em renda e me guarda a mãe para nós. Então, ela vai e eu defende os homens, a mãe que nós muda para nós também. Então, ela tolera quando ela está em renda, quando ela está em renda, Satã e ele deve ser o relojado. E ela tolera ela. O governo, quando o russo favore, é porque não é uma lógica. O que é que se faz, muda-se. A coopera não é problema animal na Inha. Tem o decreto-lei número 23 em torno de barra rio em rua Ualu, com a base de ordem pública, o bando ema, a turística animal e a fatem pública, e a cidade laran, o bando mos ema sua lixo e a toco rito da dera. Abraão Moral, Tomás Suárez, Gêmen.